Música Timor-Leste, Austrália, estabelece a co-recuperação e a área de defesa. E a âmbito visita a Presidente da República, o Zé Ramos Horta, a delegação da Austrália, Governo Timor-Leste, Lirúcio e Ministro de Defesa, Filomino Peixão de Jesus, no Governo Austrália, representa o Zé Ministro de Defesa, Richard Marles, assina a co-recuperação e a área de defesa. Ministro de Defesa, Filomino Peixão de Jesus Hateten, estabelece a co-recuperação e a cooperação e o domínio de defesa, onde desenvolve no modernismo, falintil, força de defesa timor-leste, no Mós, se explora áreas barra, por necessidade, força armada, Nian, Lirúlio e a área de formação, treino, exercício conjunto na área de selotão. Ministro de Defesa, Filomino Peixão de Jesus, Dizmente, a minha família a ajuda a me ali agora, quando eu tenho agressão, então eles podem tomar para encontrar a almoçamento. Então, eles vão ter um pensamento de transporte, então eles não podem tomar porque eles não quiserem. eles resistem até que a força de um amigo, o robô, o auxiliado, um tombo para apoiar. Então eles não vão ter nada, eles podem tomar sopa, para que eles estão reg cultivando. Então eles podem tomar,information, eles vão ter tudo. O senhor submeter para o Kimólogo. Se o senhor falaste na sala, ele mora assim e talvez não seja o Timor. Se o senhor falaste para o seu filho, o senhor falaste no dia. Quando o senhor falaste no dia contra o Himor, o senhor é o seu filho, ele nos deve submeter para o que ele…" A tribunal. E quando as autoridades, portanto, não tem mais autoridades, os círamos têm que contribuir, para depois, lor, senha, emagas, os soldados, as forças de um homem, não tem mais controlado contra o desenvolvimento, não tem mais lei como lei. Os círamos ajudam para contribuir para lor e emagas. Os círamos têm que contribuir para depois, não tem mais controlado contra ela. Se não lor, não tem mais controlado, não tem mais atenção, se não tem mais controlado, se não tem mais controlado para ela, mas também a contribuição do país visitante, do país na vez em cima, para a recuperação de atletas, para depois, para as regulações, entre outras obrigações. Governante nem assim acordo refere, também tem autorização do seu oitavo governo constitucional, nem lidera o seu primeiro-ministro, Taur Matanruak. Antes, nem os ministros de defesa, Filomeno Peixão de Jesus Simón, orientação, Rússia ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, Banheira se assume pasta no dar-chefe-estado, Conabá, oiça, ato, ralo, acordo, sofa, ronação, amigo, sira, Nune, belecria, regulamento, ruma, rodregula, força, sira, nebetama, nosai ea Timor-Leste. Bem-vindo a Semenes, GMN.